E aí, família, mano? Beleza? Valeu, Goiaco, trazendo mais um vídeozinho pra vocês, mais um vídeo da nossa série, sendo pró a série que todo mundo ama, a série que tu ama, a série que teu pai ama, que tua irmã ama, que tua mãe ama, tua avó ama, e até o seu querido gatinho, cachorro, papagaio, tartaruga, piquito, rato, sei lá, mano, ama também. Moleque, série boa, sériezinha da hora, mano, esse episódio vai ser um episódiozinho de farm, cara. Por que, Goiaco, vai ser um episódio de farm, Goiaco? Tem tanta coisa pra fazer ainda? Mano, porque eu preciso das duas sandstones, isso é meio óbvio, e eu tô com a minha paciência lá em cima pra dropar, cara. Se eu for pra tentar dropar, eu não vou tentar dropar em vídeo, mano, porque vai ser duas horas de vídeo, moleque. Eu prometi um vídeo pra vocês de uma hora, só que vai ser um vídeo abrangendo tudo, cara, o pano, né, farmando, tentando dropar TM, enfim, vai ser um vídeo que abrange tudo isso. Não vai ser um vídeo focado somente em uma coisa. Então, esse episódio vai ser vídeo de farm, mano, eu quero pelo menos, mano, pelo menos 2K, cara, 2K nesse vídeo, né. Vou tentar, eu tenho 500 premium aqui, como vocês podem estar vendo, vou tentar um máximo conseguir capturar vários pokémons, mas eu quero 500, 500 que, mano, é o que eu tô falando, eu quero 2K, cara, no mínimo, no mínimo, no mínimo eu quero 2K, ok? Vamos dar ele pro vídeo, mano, vamos dar ele pro vídeo. Vai ser aquele videozinho que vai ser acelerado, talvez pular algumas partezinhas, né, pra vocês não ficarem... Ah, mano, eu quero ver só isso aí, não, moleque, eu quero ver só isso aí, não, pô, coéco, na moral, coéco, na moral, coéco, tu vai fazer isso pra mim, coéco? Mas relaxa, mano, relaxa. Depois eu vou fazer a task, mano, do TM Avalanche, né, creio que nenhum Pokémon meu pode usar Avalanche, já tentei. Creio que só o Weavile, eu nem sei se ele tem, eu acho que ele já tem Avalanche, ele já tem, mano, então, pô, nem conta, mano, então o Weavile nem conta, tá ligado? É, eu vi o resto da galera, o resto da galera não usa, enfim, vamos usar o nosso TPzinho para a nossa querida cidade de Pilte, mano. Cara, lá pra Zigaraz tá bem fácil de capturar, a galera tá falando, mano, pô, então vamos ver aqui, cara, vamos ver se realmente tá fácil mesmo. É, parece que voltou a ser um dos melhores farms, porque creio que a staff, eles deviam avisar isso, né, mano? A staff dificultou o Cat de Churnitar, ou de Pulpitar e de Lavitar, é meio óbvio isso, eu já percebi, isso é nítido, que eles deixaram mais hard, porque com 3 Pokébolas eu capturava pelo menos um Pulpitar, mano, agora eu já gastei mais de 20 e não capturei nenhum. Então, creio que sim, eles nefaram isso, cara, né, pô, nefaram sem falar nada. Mano, eu podia tá pegando esses Wadepended, porque o Wadepended dá um dinheiro bom. Eu vou colocar o Wadepended aqui no loot aqui, cara, vou colocar o Wadepended, cadê? Ah, não é aqui não, o que é que eu quero aqui, hein, na moral, na moral, sai daqui, eu não quero esse não, sai lá, pras, morre. Autolute, vamos lá embaixo, o Wadepended aqui, vamos botar o Wadepended, 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 tá aqui, Wadepended, tá bonito agora. Vamos aqui, vamos aqui, tacar Pokébola em tudo, mano, aqui, é o melhor lugar pra tudo, mano, aqui, é um lugar, é igual o Zalakazan, tá ligado? Por quê, mano? Porque aqui é um lugar onde você consegue dropar TMs, aqui é um lugar onde você consegue dropar muita Stone, aqui é um lugar onde você consegue capturar Pokémons para vender, mano, e aqui é um lugar que nasce muito Order Leader. Então é um lugar gostosinho, não demora tanto de nascer as coisas até, deixa eu botar ali, né, os Wadepended, ó, vai dropando de bocado aí, cara, tem vezes que dropa 3 Wadepended, então, é um bom farm. Ah, mas até agora eu não capturei nenhum bicho, mano, pô, velho, na moral, começa a capturar aí, eu quero chorar, eu vou chorar, eu vou chorar, eu vou chorar sem não capturar nenhum, eu vou chorar, olha que eu choro, viu, olha que eu choro aí, mano, não vai capturar mesmo não, mano. Vamos ver se nós temos, é, porque eu não tô com a minha moto, hein, vamos ver se nós temos sorte de dropar mais algum TM, né, cara, vai aqui, vai aqui, né, vai aqui, né, deixa eu ver se tem alguém aqui, mano, hum, parece que tem alguém aqui, viu, não parece muito que tem alguém aqui, não, aqui embaixo tem muito Lapras. É, foi bom, então vamos lá, vamos começar, né, vocês vão ver o Matanatikuno, quando eu for pra outra, pra outro lugarzinho, eu volto aqui com vocês, né, chegou um mano aqui, mas eu vou ficar aqui em cima, ele vai lá pra baixo, enfim, vou dar aquele, aquele, aquela acelerada aí com a musiquinha da Aurinha pra vocês, né, mano, queria botar outras, várias outras músicas, mas tem que ser essas aí, então, valeu, valeu. Tchau. 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 Nem lembro, mano. Acho que foi em 5 pokémon, mas tá de bom tamanho, né? Agora eu vou vir aqui nos Omastar e Omanyte. Tanto eles quanto o item que ele dropa dá um bom HD, cara. Então, vou tentar aqui. Vamos ver se nós temos sorte, né? Vem aqui, vai. Esses pokémons são pedra também, né, mano? Não é que só sumiram. Já tá o Star of Peace aqui, como vocês podem estar vendo. Acho que já veio gente aqui também. Nossa, coitado, só sumiram, velho. Vou capturar pelo menos alguns. Já é mais difícil capturar eles. Eles são sim, mas é um pouco complicado. E já veio gente aqui, né? Como é visto. Agora vamos lá nos Hunter Village, cara. Vamos no Tiranitar, Pulpitar. Mano, eu quero capturar só um. Porque, pô, cara, eu não acredito que não é faro, meus coitados, mano. Não é faro, velho. É faro demais. Eu não tô conseguindo mais capturar nenhum, família. Nenhum, mano. Nenhum Pulpitar e nenhum Lavitar, cara. Tá muito difícil. É muito difícil. Olha aí. Olha aí. Olha aí. O Black é gostoso demais, né, velho? Ó, ó. Capturando nada, velho. Capturando nada, mano. Não é faro, não é faro, família. Não é faro. Eu capturava fácil isso daqui. Eu capturava fácil. É nítido que não é faro, mano. Ou o faro, né? Não, não é faro. Obviamente não é faro. Olha isso. Olha isso. Eu não captura mais. Burn nenhuma. Burn nenhuma. Não captura mais. Não captura. Não vem. Que bosta. Vai. Entra. Ai, ai. Não entrou, mano. Agora vamos lá pra Sunshine, velho. Eu acho que Sunshine dá sorte, né? Mano, eu quero muito liberar logo Jotou. Só que eu não quero liberar Jotou, tá ligado? Eu quero por quê? Por quê, mano? Mano, lá é muito melhor o farm, cara. Lá, mano, é extremamente... É outro nível de gameplay o farm lá, cara. Só que eu não quero upar 450. Mano, na real eu quero, né, mano? No decorrer do tempo eu vou upar. Mas, poxa. Number Hour. Number Hour. Nossa, mano. Paciência demais, cara. Tá aí, ó. Continuo sem capturar nada. Ah, ué. Como é você tá usando o premium, né? O que é que tem a ver, papai? O que é que tem a ver o premium é a melhor pokéball desse jogo? É melhor a pokéball desse jogo é a premier, cara. É a premier, mano. Ainda quer passar, né? Não, olha aí. Na moral, mano. É pra eu capturar pelo menos o Pupitar. Pupitar entra mais fácil que o Lavital. Não entendo por quê, cara. Mano, eu não tô capturando mais nada. É isso, mano. É isso, mano. É isso, mano. Que tristeza, moleque. Que tristeza. É isso, mano. Ah, meus bons. Olha aqui, mano. Primeiro ordem líder do vídeo. Cara, ordem líder do Polipratch. Primeiro ordem líder do Polipratch que eu vejo na série. Com uma roupinha de kimona aqui, ó. Lutador. Papai, vamos embora. Brota aqui, vem. Bora morrer pro Coyaco, vem. Sei que vocês gostam, cara. Sei que vocês gostam de morrer pro Coyaco. É uma honra, né, mano? É uma honra morrer pra um cara tão gostoso como o Coyaco, né, velho? Gostou uma eletricidade na boquinha? Toma, ô, curra, delícia. Vai lá, Flygon, vai. Ô, eita, diabo, tu vai morrendo, papai. Bota a Clefibur, bota, bota. Pra dar dano, ó. E me curar, né, papai? Ai, Clefibur, que gostosa. Opa, tem uma bag aqui no meio do nada, mano. Vamos tacar porque bola logo nesses bichos aqui. Senão ele some. Ó, tá tancando lá por enquanto. Deixa eu botar, ó. Capturei uma champ, ó. Olha. A felicidade aqui tá maior, mano. Já capturei um Hitmolinho, um Hitmolcham. É, que vale 100 HD cada um, no caso. Já capturei uma champ. E vai dropar um Temer aqui agora, ó. Dropou o Waddestone, mano. Nem o Punchstone dropou, moleque. Mas eu acho que foi um XP bom aí, ó. 279. Quase 280 nesse vídeo, moleque. Caraca, pai. Eu tomo tacar porque eu balanço pro Livret também, mano. Né, eles não dão tanto dinheiro assim, mas vale a pena, né, velho? Meu Deus do céu, aquele Fibur vai morrer, velho. Nossa, ainda bem que ela não morreu, mano. Tinha na hora. Eita, jogo travando. Opa, drobei um Pochstone. Opa, coiaco. O que que é isso, coiaco? Opa. Atinho. Família, papai. O pai tá com sorte, mano. O pai tá com sorte. Dois Order Leader na mesma cave, né, mano? Não pulei nada. Tamo aqui paradinho do mesmo jeito. Só andando mesmo, né? Do lado pro outro. Não subi, não desci. Não belei, belei, belei. Porque o pai tá bem, meu filho. O pai tá bem. O pai tá bem. Tá nascendo um bocado aqui, mano. Esse aqui é mais fácil de matar, né? Ele já é bem mais pena que o Polivret. Não sei o porquê. Mas se o jogo tá dizendo que é, é porque ele é, né, mano? Porque esse bicho que já sumiu, velho. Olha aí. Acho que foi porque eu botei o Revile contra o Polivret. Ah, eu coloquei o Revile sim. Só que ele não leva tanto dano, né, mano? Ó, o Pochstone aí. Mais dano aí, ó. O Pochstone, mano. Droppou o quê, boy? Tu não dropa nada, né, mano? Mano, vocês nunca dropam nada. Só dropam essas Stone aí de Pinóia. O Mofflega até morreu, mano. É uma desgrama, viu? Vocês, cara. Vocês são muito inútil, cara. Porra! Porra! Caraca, foi mal aí, família. Pelo grito, viu, velho? Pô, na moral, velho. Esse bicho não morre. Vou botar o Chatu aqui. Ó, saudade do Malakazan, hein? Que falta faz o Malakazan. Tá aqui a Pokébola, né? Esse bicho tá queimando. Não dropam nada aqui. Ah, mano. Opa! Opa! Entra na Pokébola do Coyago. Entre. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, moleque. Tem a Ordem Lidia ali. Ah, Lapras aqui tem? Tem? Ah, tem uns. Família, não sei o que é que eu vou fazer, não, cara. Na moral, eu vou ficar maluco, mano. Ainda tenho 200 premiais pra gastar. Eu já capturei uma quantidade boa de Pokémon até. Eu posso até já começar a vender eles. Então, acho que eu vou vender sim, mano. Dropei aqui. Tenho alguns itens pra vender também. Capturei mais um Lapras. Pô, eu acho que dá até da hora. Cheguei a gastar 250 Pokébolas, né? Quase, no caso, né? Em menos um pouco de 250. Mas, pô, capturamos uns Pokémons bons. Capturamos vários Machamps. Capturamos cerca de quatro Lapras. Dois Guiarados, né? Capturamos Ritmo ou Lee, Ritmo ou Chan. Então, creio eu que sim, mano. Acho que vai dar um farm bom. Não sei se vai dar os 2k que eu queria. Vamos ver, né? Que ainda tem uns itens também para vender. Enfim, vamos lá, cara. Vou só matar esses Lapras que estão aqui. Esse resto de Lapras. E vou logo comprar pra vocês, né? Vou ficar com o dinheiro todo aqui que deu. E vou dar aquela vendida em tudo, pá. Em tudo. Cadê ele? Aqui, meu filho. Em tudo, mano. Em tudo. Bora, meu filho, bora. O cara, mano, capturar mais um Lapras ficou feliz. Mais um, só mais um. Só mais um. Só mais um. Uno. Uno Lapras. Uno Lapras. Deixa eu ver se tem mais aqui pra só. Tem mais dois Lapras aqui, ó. Só mais um, velho. Só mais um. Entra só mais um na Pokébola. Só pra eu me ficar mais felizinho, mano. Só pra eu não ficar triste. Era pra eu não ter colocado Ice Orb também. Mas tudo bem, velho. Tudo bem que Ice Orb eu dropo lá pelos... Pelos Wevile. Pelos Wevile. Lá no novo Katsunet, papai. Morre desgrama. Poxa, velho. Mas não vai entrar na Pokébola. Não, não quero só um, não. Quero... Tá. Enfim. Vamos lá, vamos lá ver aqui. Vamos ver. Vamos dar o TP aqui, ó. Sapron City. Deve o TP pra Sapron City. Vamos abrir aqui. Ó, tem quantos Lapens? Tinha que só um Lapens. Ô, rapaz, ó. Ó, vamos ver aqui agora, cara. Vamos ver. Vamos vender tudo aqui, mano. Caraca, deu um bocadinho, mano. Então vamos vender. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Enfim. Já já eu volto com vocês. Meus bons. Eu vendi tudo. E deu a nossa notinha que nós queríamos, mano. Tá aqui, ó. Bem bonitinho, bem bonitinho. Eu vendi os itens aqui em Singer. Porque dá mais dinheiro, mano. Mano, pra falar a verdade, eu tava falando há um bom tempo. E o meu vídeo tava parado, cara. Eu não tava... Eu falei, mano. Eu juntei com vocês o dinheiro, mano. Deu a narrar, mano. Tô muito triste, cara. Eu tava no vídeo. Enfim, lembrando. Enfim, cara. Vídeo muito bom de farm. Pode acompanhar, mano, essas coisinhas. Vai lá no clube de luta. Vai lá nos Lapens, nos Guiarados. Pode ir em qualquer outro Pokémon de luta. Todos dão um HD bom, né? No caso, Machamp. Hitmoli e Hitmultian são os três melhores. No caso, Hitmoli e Hitmultian são melhores ainda. E, cara. Vídeo bom. Né? Espero que vocês tenham curtido do vídeo. Foi um videozinho bem básico até de up pra vocês. E agora, falta só 8k aí pra nós conseguirmos o nosso dinheiro completo. Ó, mano. Tá aqui a nota que eu tinha, no caso. E esse é o dinheiro que eu fiz hoje, né, mano. Então, essa é a nota que eu já tinha. Então, falta 8k pra nós termos os 20k. E compramos logo as duas Sandstone pra liberarmos o New Continente. E depois essa farm e up pra conseguir o Fushine, mano. E o Dark ali, velho. Pô, vai esperar um pouquinho. Porque o Wigglytuff é muito chato, moleque. Não é só de 3 em 3, mano. Então, valeu, família. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo até aqui. Tamo junto. Se gostou, deixa o likezinho aí, mano. E compartilha o vídeo. Chama a galera pra jogar PBR também. Comenta o que você achou, ok? Então, tamo junto. Abraço a todos vocês. Um falou e um rã. Wow.